Gente, neste programa aqui chegou a hora mais aguardada por parte de vocês, porque agora vai começar o nosso quadro de bates pronto. Esse é um quadro polêmico, que já me trouxe muitos problemas pessoais, inclusive, mas aqui nós seguimos regras e os nossos comentaristas terão a árdua missão de comentar notícias que vão de política ao entretenimento. Só que qual é o desafio? Cinco segundos. Cinco segundos. Produção, vamos para a primeira. Um grupo de 29 subprocuradores-gerais da República entrou com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal contra o cantor Sérgio Reis por declarações dele de que os caminhoneiros parariam o país até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles afirmam que a ameaça pode configurar crime de incitação à subversão da ordem política ou social, além de incitação ao crime. Joel Pinheiro da Fonseca, cinco segundos. Sérgio Reis, não está pronto para a porrada? Não desce para o play. Bruna Torlai, cinco segundos. Sérgio Reis se torna o novo herói nacional do Brasil. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, negou que houve ditadura militar no Brasil. Durante a audiência na Câmara dos Deputados, Braga Neto disse que houve um regime forte, que precisa ser analisado na época da história. Ele criticou deputados que analisam o golpe pela ótica dos dias de hoje. Joel Pinheiro da Fonseca, cinco segundos. Braga Neto, não só houve ditadura, como os que ainda a defendem e saudam serão varridos da história. Bruna Torlai, cinco segundos. Braga Neto, use os termos certos. Propaganda comunista é que usa esses termos. As medidas de restrição de horário e público para as atividades comerciais chegaram ao fim no Estado de São Paulo nesta terça-feira. A nova fase, anunciada como retomada segura pelo governo estadual, permite 100% de ocupação em bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais sem limite de horário. No entanto, ainda é obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social de um metro, Joel Pinheiro. Decisão um pouco temerária, mas que nos deixa com esperanças. Bruna Torlai, você. Finalmente, Dória fez algo de útil por São Paulo. A cantora Gretchen concedeu uma entrevista para a revista Quem, na qual falou sobre procedimentos estéticos. A rainha do rebolado, hoje com 62 anos, garantiu que o bumbum avantajado é natural, resultado de treinos intensos na academia. Joel, o homem faz parte da natureza, a tecnologia é natural. Bruna. A natureza imita a arte, eis uma prova. Muito bem. Nossa, gente, que bonito. Conseguimos, passamos por essa. O Joel quase que tomou no limite. Eu ganhei por um ponto. Eu ganhei por um ponto. Fique claro, eu não levei nenhuma cozinha. Hoje a vitória no debate pronto é da nossa Bruna Torlai. Parabéns, Bruna, pela concessão. Porque eu treino. Porque você bateu o limite ali. A pia acabou. Mas não pode deixar pistar. Aceita que dói menos, Joel. Esse é o ponto, Joel Pinheiro. Infelizmente, não rolou.